Nessas músicas que eu irei tocar, são bem conhecidas, são NTPs, eu queria pedir vocês que cantassem com a gente, pra gente também filmar, tá? Depois a gente postar, tá bom? E quem registrar os nomes, por favor, marca lá, é, arroba Germano Underline Rimaranis, é um rapaz alta com flauta, e também o silêncio, tá? Depois a gente reposta lá, tá bom? Vamos lá. Música 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 Como é seu nome? Como é seu nome? Valentina. Os aplausos pra Valentina, a nossa bailarina do produção, e a bailarina veio combinando comigo, com o nosso queridão, com o piano também, rapaz. Música O Instagram, arroba Valentina, arroba Valentina, arroba Valentina, só divulgar logo aqui, por favor, vem cá Valentina, rapidinho, 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 vamos divulgar aqui o Instagram dela também, valentina, castro, vai ter um peito, junto. Música